Olá, boa noite. A saúde acessível. O panorama de hoje fala sobre o SUS que dá certo. Vamos mostrar os hospitais que prestam serviço público de qualidade. Os centros de atendimento de alta complexidade que são referência no Estado e no país. E como funciona o sistema de distribuição de medicamentos. Veja também, paralisação na coleta seletiva de Porto Alegre afeta usinas de reciclagem. Apresentada a primeira versão do Plano Estadual dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. E na capital, os debates sobre políticas para a agroecologia. Quem depende do sistema de saúde pública no Brasil sabe que o acesso universal ainda é um sonho distante. E que hoje, mais parece um pesadelo. Mas o SUS tem serviços considerados de alto padrão em algumas instituições. É o caso da Santa Casa de Porto Alegre. Ela já fez dois transplantes de rins. O último, há poucos dias. Nas duas vezes, saiu mais do que satisfeita. Foi tudo muito bem, muito bom mesmo. E não tem diferença nenhuma. Pra mim, eu não senti diferença nenhuma do particular pra cá. É tudo muito bom. Dos mais de 500 procedimentos realizados por ano no Hospital Dom Vicente Scherer, em Porto Alegre, cerca de 85% são pelo SUS. Ele é o primeiro centro exclusivo de transplantes da América Latina. E faz parte do grupo de sete hospitais do Complexo Santa Casa. Filantrópica, a instituição se orgulha do tratamento dispensado aos pacientes. O paciente que é internado pelo SUS, ele vai ficar num quarto que ele é um pouco mais simples. Não vai ter um frigobar. Não são necessárias para que esse paciente tenha o melhor atendimento. A equipe de enfermagem é a mesma. Os médicos são os mesmos. A fila de espera por um órgão não depende do hospital. É a central de transplantes do Estado que indica quem tem prioridade. A decisão é baseada numa série de critérios estipulados em lei. E que nada tem a ver com o SUS ou qualquer convênio de saúde. Ou seja, quem é atendido pelo Estado não sai perdendo. Também no atendimento hospitalar não existe diferença. O paciente é atendido na sua totalidade, nas suas necessidades, como ele precisa. Independente da forma que ele está internado. Essa é sempre a orientação que nós temos e esse é o retorno que os pacientes nos dão. Cecília, por exemplo, fez o primeiro transplante da vida no SUS. E não tem do que reclamar. O hospital é bom, então eu gostei porque é a primeira minha vez e eu estou muito contente com isso aqui. Pois é, apesar de ser um direito de todos os brasileiros, essa necessidade básica tem sido mesmo um luxo de poucos e uma preocupação para a maioria. Para falarmos sobre os exemplos em que o Sistema Único de Saúde funciona e dá certo, eu recebo aqui no nosso estúdio Cláudio Galvão de Castro Júnior, que é chefe do Serviço de Oncologia e Hematologia Pediátrica da Santa Casa, de Porto Alegre, e Vânia Mello, psicóloga sanitarista e professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Você de casa, se quiser participar, envia sua mensagem para as nossas redes sociais nos contatos que aparecem aí na sua tela. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Bom, eu começo perguntando o que faz do Brasil ser uma referência, às vezes, no mundo, né, de certos serviços, como é o caso ali da Oncologia da Santa Casa, e, às vezes, ser uma das piores do mundo em outras áreas dentro desse sistema de saúde. O Brasil, ele tem essas coisas que eu disse aqui, as montanhas e os vales, né. Então, aqui, os serviços que dão certo, as coisas que dão certo, elas estão bem gerenciadas, elas estão bem geridas. Então, no que a gente consegue gerenciar, gerir bem, a gente consegue bons resultados. É o que acontece lá na Santa Casa, por exemplo? É o que acontece em muita coisa na Santa Casa. Mas essa gestão, ela requer, assim, um trabalho enorme. A gente busca de outros recursos, busca também de doações. Então, sim, um trabalho constante para você melhorar esse atendimento. Sim. Isso é possível. É uma rede, né, que acontece. É uma rede, não é sozinho, né. São todas as pessoas, aquele... Agora, está se falando muito do jeito Santa Casa de Ser, eles estão falando, mas, assim, é um esforço coletivo da instituição, das pessoas que estão lá, não é uma coisa sozinha. Sim. Professora Vânia. Acho que, né, proporciona essas disparidades, assim, é a gente pensar, né. Um sistema que se propõe a ser único, né, a partir de alguns princípios que é atender a todos, né. O SUS é um sistema único, né, que atende a qualquer pessoa, independente da classe social, né, que tem aí um princípio que é o princípio da universalidade. Então, esse desafio de atender a todos com qualidade, com equidade, com universalidade, para um país, né, com dimensões continentais como a que a gente tem, é um desafio bastante grande, né. Difícil, né. E as regiões, também, de saúde, elas têm demandas diferentes, né, e têm recursos e redes de saúde diferentes. Então, isso, com certeza, traz aí algumas disparidades, que a ideia é poder, com certeza, corrigir isso e poder, né, oferecer uma saúde, um atendimento de qualidade para todos, né. Sim, né. Quando a gente avalia, então, a alta complexidade, a gente vê que a gente tem exemplos bem positivos aqui no Estado, né. E quanto à saúde básica, professora, como é que a senhora avaliaria hoje a nossa situação aqui no Rio Grande do Sul? Pois é, a Política Nacional de Atenção Básica, ela foi recentemente atualizada, né, e na leitura que a gente faz, a gente perdeu aí algumas possibilidades bem importantes de manter uma política de sustentabilidade da atenção básica, né. A atenção básica, hoje, ela é responsável por um conjunto de serviços bastante grande, né, ela é a porta de entrada, né, onde o usuário tem o serviço de saúde mais próximo a sua residência e ela tem uma responsabilidade bastante grande, né, mas ainda precisamos investir mais na atenção básica. Então, neste momento, né, na nossa avaliação, a Política Nacional de Atenção Básica, que o Ministério da Saúde, agora, no mês passado, aprovou essa modificação, ela é um retrocesso nesse sentido, né, com algumas conquistas que a gente já tinha garantido. Eu tinha caminhado aí, né. Agora, eu convido vocês a assistirem com a gente um outro exemplo de atendimento qualificado que, pelo Sistema Único de Saúde, que é o caso do Hospital Fêmea, em Porto Alegre. A ecografia está sendo feita nos equipamentos novos, que chegaram há pouco mais de duas semanas. Uma das provas da qualidade do hospital. Já a licitação para a compra do tomógrafo está em andamento. O aparelho deve ficar nesta sala, junto com o raio-x, com previsão de ser instalado em março, deve reduzir os custos e melhorar o atendimento. O paciente de UTI que precisasse de uma UTI móvel medicalizada, o custo dela gira entre mil e mil e seiscentos reais para fazer esse transporte do paciente. Então, vocês podem ver, para esse momento que o paciente que estiver na UTI no quinto andar descer aqui, esse custo já não vai mais existir. Além da questão do risco, a própria saúde do paciente, que é o quê? Vai ter que transportar, às vezes, mais de cinco, seis quilômetros. Tendo essa tomografia aqui, esse tipo de tratamento vai ser muito mais rápido, né? O hospital realiza sete mil cirurgias por ano, sete mil consultas por mês e quatrocentos partos, como o do Pedro Samuel. A mãe Paula faz elogios ao atendimento, que é todo pelo SUS. Sempre atendido muito bem, tanto pelas enfermeiras quanto pelos médicos, sem reclamações. Achei um ótimo hospital. Atenção integral também às pacientes da oncologia. O diretor do hospital afirma que o tratamento inicia em até 60 dias depois do diagnóstico do câncer, como determina a lei. Foi mais uma readequação do setor mesmo e dos serviços aqui do hospital. Serviços de mastologia, principalmente, da oncologia clínica e da oncologia cirúrgica que se organizaram e criaram agendas específicas para esses pacientes. O próprio funcionário administrativo que recebe essa secretária já coloca esse paciente numa agenda específica. para esse paciente, eventualmente, não ter um atraso, não se perder, como pode eventualmente acontecer no sistema. Outro orgulho é a categoria ouro, obtida pelo Banco de Leite na avaliação do Ministério da Saúde. Tanto que o padrão desenvolvido aqui está sendo repassado para bancos em implementação nos hospitais de Novo Hamburgo e Santa Cruz do Sul. Viviane veio participar de uma palestra e acabou convencida a doar. É bom fazer e ajudar as outras pessoas, os bebês principalmente, que tem muitos abandonados também. E mesmo com um bebê pequeno em casa, que dá trabalho, mas tu achou um tempinho para vir aqui? Sim, sim. A gente sempre tem um tempo para ajudar o próximo. Além de alimentar os bebês que nascem prematuros, o Banco de Leite também é fonte de pesquisas. Tanto a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Ciências da Saúde, a gente faz pesquisas vendo a questão da redução. do tempo de internação, redução da existência de infecção. É uma área do hospital que consegue trabalhar em todos os setores, tanto no ensino, na pesquisa e na assistência. Já os casais de baixa renda dos três estados do sul que querem engravidar são atendidos no Centro de Fertilização Humana. Nesta parede estão fotos dos bebês que nasceram via fertilização in vitro. Um procedimento que pode custar até 30 mil reais e que aqui é feito de graça. Tecnologia, gestão e recursos. Receita para transformar um hospital público em referência. Mas há ainda outro requisito. Médicos comprometidos com o paciente. Toda paciente que chega aqui no Hospital Fêmea com problema ginecológico, todas são resolvidas. Não tem encaminhar, transferir, coisa. Todas aqui o SUS funciona. 100%. Como é que o senhor se sente fazendo parte de uma equipe assim? Muito bem. Agora tem que trabalhar. Aqui no estúdio nós seguimos com os nossos entrevistados, doutor Cláudio Galvão de Castro Júnior e com a professora Vânia Mello. Bom, a gente viu bons exemplos ali, né? A professora só está rindo, gostou do que assistiu. Quer dizer, tem muitos desses serviços que as pessoas nem sabem, né? Que são oferecidos pelo SUS. Exatamente, Fernanda. A saúde, o Sistema Único de Saúde, ele é muito lembrado quando a gente está com algum sofrimento, com alguma dor, com algum desconforto e que a gente procura, de modo geral, assistência médica, né? Esta é uma das facetas, isso é um dos trabalhos, é uma das responsabilidades da saúde, né? Mas o Sistema Único de Saúde, ele faz muito mais do que atender ou tratar de curar uma situação de doença que já está instalada, né? O Sistema Único de Saúde, ele trabalha, e acho que a complexidade, o desafio dele é que ele se propõe a atender desde a prevenção de doenças, a promoção de saúde e a reabilitação naquelas situações onde um quadro mais patológico já está instalado, né? Então, existem muitas coisas que acontecem no Sistema Único e que, de modo geral, a gente não tem muita dificuldade de enxergar. Por exemplo, essa questão do Banco de Sangue, ela é extremamente interessante. E eu ria porque poucas pessoas sabem que a rede do Banco de Leite do Brasil é uma das maiores e mais complexas do mundo. Em 2016, o Brasil realizou mais de um milhão e meio de atendimentos em Banco de Sangue, né? E outras tantas experiências que a gente tem aí e que são necessárias que a gente possa estar divulgando para a comunidade, para a sociedade de modo geral, né? Sim. Da mesma forma, a gente pode trazer aí alguns outros exemplos de um SUS que dá certo, apesar das dificuldades, é a própria questão que também se falava agora nessa reportagem sobre a questão da maternidade, do parto humanizado, que é uma experiência que a gente tem, que é muito cara, no caso, para nós militantes do Sistema Único de Saúde, que a gente tem experiências belíssimas no país inteiro, o Hospital Sofia Feldman, Belo Horizonte, em Minas Gerais, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem também outras experiências que comprovam, né? Que o SUS, quando bem gerenciado, quando tem trabalhadores, profissionais da saúde, engajados, comprometidos e qualificados e valorizados, né? A gente pode, sim, ter uma política pública de saúde e de qualidade. Doutor, como é que o senhor vê essa questão aí do comprometimento que foi dito ali? Acho que isso é fundamental, né? O comprometimento é fundamental. Então, assim, nós trabalhamos lá, praticamente, no setor, a gente trabalha com pacientes de alta complexidade. Então, assim, é câncer e outras doenças hematológicas, que pode ser leucemia ou doenças como aplasia, que são igualmente complexas. Então, assim, primeiro que precisa comprometimento. Então, assim, você não vai tratar um paciente, e eu tive a oportunidade de trabalhar em, assim, em todos os estratos sociais. Então, assim, o paciente é paciente e ele vai ter que ser bem atendido. Sim. Então, assim, você tem que estar comprometido. A gente consegue, por exemplo, eu estou no hospital, que a gente atende lá 60% do SUS. Então, a gente pensa assim, eu penso num paciente como um paciente. Então, o que a gente vai atrás? Claro, a gente tenta gerenciar bem o recurso. Agora, por exemplo, tivemos uma experiência muito interessante de um uso de algumas, assim, pacientes com câncer, principalmente com câncer hematológico, ele pode ter infecção fúngica. E a gente viu que poderia se usar um antifúngico profilático, ele tinha um custo, só que depois quando eu fechei um ano, eu vi que aquele custo, ele fez com que eu economizasse em tratamento e melhorasse a qualidade de vida e mesmo assim o risco ao paciente, eu evitei mortes. Nós estamos usando tecnologia agora no hospital, por exemplo, novas tecnologias, paciente com câncer tem, coloca catéter. Então, a gente tem que usar catéter, é um dispositivo de, geralmente, é tipo, vou dizer, plástico, me sumiu o nome do material. Plástico mais curinho, assim, né? Então, assim, você coloca aquele dispositivo e aquilo, você infunde a, você infunde medicação, você infunde sangue. Aquilo é um corpo estranho, aquilo não está vivo e aquilo pode ter infecção. Então, agora a gente está usando novas tecnologias, quer dizer, estamos usando substâncias para ficar dentro do catéter, com isso nós baixamos a taxa de infecção. Então, assim, ao mesmo tempo que ela parece ser mais cara no primeiro momento, mas depois quando a gente fecha a conta, a gente viu que a gente economizou dinheiro e estamos usando uma nova tecnologia. Então, isso, assim, foram vidas salvas, foi dinheiro economizado, foi menos tempo de internação, então, assim, eu consigo usar e oferecer o serviço para outros pacientes. Isso é tão interessante que, às vezes, assim, às vezes a gente tem lá aqueles pacientes privados de convênio e começa aquele embate, ah, mas você está usando essa tecnologia. Olha, o meu argumento é o seguinte, eu uso essa tecnologia no SUS, você não quer que seu paciente conveniado a use? Ah, sim. Então, isso... Acaba convencendo também. Acaba convence rapidamente, mas então são, essas tecnologias são coisas que a gente consegue fazer. Uma outra coisa bacana que a gente conseguiu fazer, em cima de um problema que foi gravíssimo agora, a gente teve a falta de um remédio essencial chamado heliasparaginase. Isso saiu em reportagem na TV, jornal e recentemente o Ministério Público Federal entrou com uma ação e foi proibido de usar essas paraginases. Eu vou pedir para você contar o que a Santa Casa fez em relação a isso no próximo bloco, pode ser, porque no próximo bloco vocês vão continuar com a gente e a gente vai falar justamente sobre como funciona o serviço das farmácias populares. Então, aguarde aí que no próximo bloco a gente fala melhor sobre isso. A paralisação da coleta seletiva em Porto Alegre afeta o trabalho dos catadores, das usinas de reciclagem. São mais de 20 unidades de triagem de lixo seco na capital que deixam de receber matéria-prima. A unidade de triagem da Associação Reciclando pela Vida, nas proximidades da Voluntários da Pátria, em Porto Alegre, está sem atividade desde a última quarta-feira, por falta de material para reciclar. A Cotravipa, responsável pela coleta seletiva e abastecimento das unidades de triagem, suspendeu os serviços por falta de pagamento por parte da Prefeitura. Se a Cotravipa não recolhe o lixo seco, o material não chega à unidade e os recicladores ficam sem trabalho e sem renda. Nós contávamos com esses pagamentos que estavam agendados, contávamos com o cumprimento dessa agenda, não nos foi avisado previamente que não teriam recursos e aí nós chegamos ao nosso limite. Nós também temos nossos compromissos com nossos fornecedores. A Cotravipa, responsável pela coleta do lixo em Porto Alegre há mais de 30 anos, tem três contratos com a Prefeitura. O de limpeza urbana foi pago 70%, o de limpeza de praças e parques 50% e o de coleta seletiva não foi pago. Por isso, o serviço foi suspenso na quarta-feira. Ontem pela manhã, integrantes da Cotravipa participaram das manifestações em protesto contra a Prefeitura. Na manhã de hoje, nenhum caminhão da coleta seletiva saiu da garagem da cooperativa. Segundo os dirigentes, não há dinheiro sequer para o abastecimento dos veículos. Não recebemos nem a parte do mês passado, quem dirá se mês que vem agora é um grande ponto de interrogação, onde contamos com a sensibilidade da Prefeitura de Porto Alegre por saber que são muitas famílias envolvidas e também por nós sabermos, já estamos sabendo, que também outras empresas continuarão recebendo em dia. Em Porto Alegre, existem 21 unidades de triagem de lixo seco. Aproximadamente 800 famílias vivem com a renda obtida com a reciclagem de resíduos. Representantes da Cotravipa e da Prefeitura estão reunidos neste momento para discutir a regularização dos pagamentos e do serviço de coleta. A Secretaria da Educação informou que não vai mais rescindir os contratos dos professores temporários que aderiram à greve do magistério. A decisão foi anunciada após eliminar do Tribunal de Justiça, impedindo as demissões. Veja outros destaques do dia em um resumo de notícias desta sexta-feira. Dois ladrões de 31 e 20 anos abordaram uma cliente de banco na sala de autoatendimento da Agência da Caixa, no bairro Menino Deus. Como havia monitoramento, eles foram presos logo em seguida. Somente nos últimos 30 dias, 10 roubos foram praticados em salas com caixas eletrônicos em diferentes bairros da capital. O índice nacional de preços ao consumidor amplo ficou em 0,16% em setembro, na média do país. O IBGE pesquisa a variação de preços de itens consumidos por famílias que recebem entre 1 e 40 salários mínimos por mês, incluindo produtos como alimentos e combustíveis. A região metropolitana de Porto Alegre teve uma das menores elevações, com 0,07%. No total, 13 áreas de diferentes estados são analisadas. O Ministério Público denunciou hoje por estupro de vulnerável o homem de 62 anos que foi flagrado por câmeras de segurança de um supermercado da capital, abusando de uma menina de 4 anos de idade. O acusado, que foi preso em flagrante quando tentava fugir do local, cumpre agora a prisão provisória na cadeia pública, antigo presídio central. Depois do intervalo, conheça as propostas do Plano Estadual dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. E veja como funciona o acesso a medicamentos nas farmácias populares. Nós já voltamos. Criado para disponibilizar medicamentos considerados essenciais a preços acessíveis, o programa Farmácia Popular vai mudar até o final deste ano. Como o governo federal quer reduzir custos, a distribuição dos remédios passa a ser feita apenas pelos municípios. Quando abriu, a farmácia da URGS, mantida pelo Ministério da Saúde, era uma das 26 farmácias populares do estado. Atendia cerca de 350 pessoas por dia. O objetivo era vender remédios mais baratos para quem até possuía alguma condição financeira, mas não conseguia arcar com medicamentos caros ou de uso contínuo. Dona Medeliz é uma delas. O desconto que ela pega aqui ajuda a custear a cesta de remédios que ela e o marido precisam. Vários remédios tomam. Onde consegue economizar, vale a pena? Vale. Vale bastante a pena. O programa das farmácias populares foi lançado em 2004, mas deve acabar até o final do ano. O governo federal diz que 100 milhões de reais eram gastos mais com custeio do que com medicamentos e que agora todo esse valor vai ser repassado para as prefeituras. A distribuição desses medicamentos, ela continua só que pelo setor público, pelo setor público das prefeituras. A maioria dos medicamentos que está na nossa lista também é distribuída pela prefeitura e segundo o Ministério da Saúde era para diminuir a duplicidade. O problema é que nem todos os remédios são distribuídos tão facilmente pelas farmácias municipais ou pelas do estado. A Patrícia precisa tomar azatriopina, um imunossupressor que não é entregue pelo município. Na farmácia popular, o medicamento custa 84 reais, numa comercial 192. Eu fiquei super chateada, porque aqui é o meu recurso. Quando falta alguma coisa e na farmácia é muito cara, eu sempre venho aqui. Aqui é o nosso chão, se fechar, é quebra as pernas da gente, quebra as pernas do povo. O convênio do governo com as farmácias particulares, o Aqui Tem Farmácia Popular, vai seguir entregando de graça medicamentos para hipertensão, asma e diabetes. Então, seguimos conversando aqui no estúdio ao vivo com o chefe do Serviço de Oncologia e Hematologia Pediátrica da Santa Casa de Porto Alegre, Cláudio Galvão de Castro Júnior, e com a psicóloga sanitarista e professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Vânia Mello. Bom, no último bloco, então, doutor Cláudio, eu interrompi o senhor. Conta para a gente ali. Vamos retomar, então. O que aconteceu com a falta de um remédio lá na Santa Casa? Vamos retomar até dentro desse assunto de farmácia popular, né? Isso eu acho que é uma questão de como isso vai funcionar, uma questão grave que nos preocupa, mas a gente sempre fala, quando fala do SUS, a gente vai lembrar da judicialização, daqueles remédios caros, mas a gente tem um problema grave que vem se agravando cada vez mais, que é a falta de medicamentos de baixo custo. O que acontece? Ele fica muito barato, existe o desinteresse da indústria de fabricá-lo, porque ou ele não dá lucro, ele começa a dar prejuízo e ele deixa de ser fabricado. Então, nós temos aí, por exemplo, a penicilina, teve esse problema. Existe um quimioteracto que chama actinomicina, que ele é super importante, tem mais de 60 anos, está fora do mercado. E agora a gente teve um problema com o chamado heliasparaginase, um medicamento usado para tratar a leucemia há 40 anos. E aí, no Brasil, a gente está com problema de abastecimento já há quase 10 anos. No começo do ano, contrariando até recomendação de sociedades médicas, etc., o governo importou um produto que veio de um fornecedor suspeito na China e que isso abriu um debate enorme. Inclusive, agora, a última notícia que eu tive é que tinha sido proibido, inclusive, pela Justiça Federal a comercialização e determinou que o Ministério da Saúde comprasse o outro. E a gente se adiantando, eu consegui sensibilizar ali a direção da Santa Casa, nós conseguimos importar legalmente um produto de qualidade superior. Então, a Santa Casa importou para os seus pacientes SUS, para o paciente convênio, nós estamos conseguindo negociar com os convênios para que eles cobram isso. Então, nós estamos oferecendo para os nossos pacientes um medicamento de qualidade superior. Felizmente, ele está em breve, deve ser aprovado no Brasil e vai estar comercializado no Brasil. Então, a gente conseguiu fazer isso para o SUS. Quer dizer, isso, claro, nos custou financeiramente. A gente tem aí que fazer aquelas campanhas, então, algumas farmácias que têm aquele troco. Agora, teve aquela campanha, aquela grande campanha do MEC de Afeliz, que a gente vendeu o kiket. Então, essas coisas acabam revertendo. Então, esse é um exemplo do SUS que funciona, mas dá um trabalho doido. A gente trabalha muito para que isso aconteça. Para que isso aconteça. Mas é uma solução. Infelizmente, quer dizer, é o que eu falo, o SUS tem picos e tem os grandes vales. O ideal é que a gente traga e que tudo fique um pouco melhor, você não tenha tantos picos e vales. Mas essa é uma coisa que nos preocupa muito, não só a farmácia popular, mas esse monte de remédio barato que está aí. Isso é uma coisa, eu acho que eu já escrevi, eu já fui mais de uma vez para a TV para falar isso, para a rádio, já escrevi artigo em jornal. Isso é um problema assustador, porque ele não é só do SUS, é de qualquer um de nós. Se você precisar de um desses remédios que estão faltando, você não vai conseguir importar. E se conseguir importar, vai levar 15 dias, 20 dias. Talvez não chegue a tempo para o teu uso. É uma preocupação e é aquela questão sempre de ver a prevenção como investimento e não como gasto. Professora, aqui é a questão, por exemplo, das vacinas que funcionam. E, por exemplo, a gente teve a vacinação da gripe, agora uma campanha grande, a vacinação das crianças de uma maneira geral. Isso é pensando justamente num futuro, de evitar certas doenças. Sim. O caso da vacinação, era um caso modelar, exemplar dentro do Sistema Único de Saúde. Em 2016, nós tivemos aí um quantitativo de mais de 113 milhões de vacinas aplicadas, no conjunto geral das vacinas. Com uma medida justamente de prevenção de novos agravos, de novas doenças. Isso pensando o Sistema Único de Saúde. O doutor falava agora na questão dos medicamentos também. O Sistema Único de Saúde, ele é responsável, assim, acho que essa é uma questão importante. O Sistema Único de Saúde, ele cobre, de modo geral, um conjunto de procedimentos de alta complexidade e de custo bastante elevado. Nós temos aí no Brasil 200 milhões de habitantes. Destes 200 milhões de habitantes, 75% deles dependem exclusivamente do SUS para ter acesso aos serviços de saúde. Se a gente for considerar aqui, do orçamento da União, 8% desse orçamento, ele é destinado para a saúde, a gente tem uma ideia aí do desafio que está colocado para trabalhar prevenção, promoção e reabilitação. Então, a questão dos medicamentos e do SUS como um todo é pensar que o SUS é um sistema de saúde que ele tem poucos recursos para o atendimento de um conjunto bastante grande de pessoas. Diferente do sistema privado, que tem um volume de recursos maior e que tem um contingente de pessoas que ele tem que atender bastante restrito. Então, a questão da vacinação é um dos exemplos que a gente tem dessas experiências de um SUS que, com todas as dificuldades, dá certo. Em outras áreas, também, o SUS é exemplar. Quanto à prevenção, por exemplo, a questão do HIV e AIDS, o SUS também é referência nesse sentido. Exatamente. O Sistema Único de Saúde é referência para todo o tratamento, acompanhamento, dispensação de medicação para as pessoas com HIV e AIDS no Brasil. Atualmente, muito recentemente ainda este ano, o Ministério da Saúde está implantando a proflexia pré-exposição ao HIV, que é uma medicação para aquelas pessoas que ainda não contraíram o vírus, mas que estão, de alguma forma, num certo grupo de risco para a infecção do vírus. Então, toda a assistência em HIV e AIDS, nesse país, ele é 100% SUS. Isso não é pouca coisa. Isso é, com certeza, afirmação de um Sistema Único de Saúde que dá certo e que, enfim, a gente tem que conseguir aí, seguir investindo nessa trajetória aí de quase 30 anos no Sistema Único de Saúde. Doutor Cláudio, tem bons exemplos de hematologia também, né? Tem. Só voltando à história da vacina. O exemplo da vacina é interessante porque, assim, ele é universal, quer dizer, todo mundo pode ir lá e se vacinar. Então, assim, ele faz um sistema que, assim, oferece para todo mundo, não interessa se você é SUS, se você é convênio, e é o jeito de dar certo. Se eu começasse a limitar, não, mas se você tiver tal convênio, o sistema de vacinação vai nem entrar em colapso. Mesma coisa, HIV. E eu queria delatar de algumas outras coisas, por exemplo, hemofilia, né? Hemofilia, aquela doença rara que você tem em sangramento. Por exemplo, o sistema funciona maravilhosamente bem, quer dizer, você está aí nos hemocentros. Então, assim, hoje, se eu chego alguém no meu consultório, pode ser o filho do sujeito mais rico do país. Ele tem hemofilia, ele vai chegar no consultório e falar, olha, o senhor tem hemofilia, o senhor vai ter que se inscrever no hemocentro. Então, ele vai se inscrever no hemocentro, o hemocentro vai controlar a doença dele, vai distribuir fator, então, ele fica com fator 8, fator 9, ele leva aquilo para casa, ele tem um estoque, se ele precisar. Então, assim, mesmo pacientes que estão sendo tratados em hospitais de ponta, né? Então, assim, se ele vai precisar fazer aquela cirurgia naquele hospital de ponta, ele pega o seu fator e leva. Então, esse é um exemplo, uma coisa que dá muito certo. Uma outra coisa que funciona bem, a doença de Gochet, doença rara, né? Você tem deficiência de uma enzima, se essa enzima você não tomar, você começa a ter aumento do fígado, do baço, a tua medula alça para de funcionar, você vai falecer aí com 10, 15 anos, com um quadro gravíssimo de anemia. Você toma essa enzima e essa doença desaparece. Se você parar de tomar a enzima, as coisas vão voltar. Então, o sistema consegue distribuir essa enzima. Claro, há outras doenças, está faltando para outras doenças, mas esse é um exemplo que dá certo. Então, assim, o SUS precisa, se eu fosse falar hoje, o SUS precisa de gestão, gestão, gestão e, claro, também precisa de dinheiro. Que investimento, né? Mas, assim, precisa dessa gestão. Então, esses exemplos, desses programas que funcionam muito bem. Mostram isso. E outra coisa que a gente faz e faz muito mal, né? O sistema público, ele não conversa com o privado e fica aquela parábola, hoje eu vi no jornal, aquela parábola, assim, dos dois burros. Um vai para o lado de lá, outro vai para o lado de cá e nenhum sai do lugar. Então, ele podia ser uma coisa, essa coisa, ser complementar. Então, assim, olha, vamos discutir aqui o que eu pago, o que você paga. Um exemplo que mais ou menos funciona, é muito interessante. Rapidamente, por favor, doutor. É o transplante de medula. Se eu preciso de medula óssea de um doador internacional, o meu convênio paga a minha internação, mas o SUS me dá medula óssea. Ele vai buscar medula óssea. A prova de que dá para todo mundo trabalhar junto, né? Com certeza. Ok, muito obrigada, então, doutor Claudio e professora Vânia pela presença de vocês aqui hoje mostrando bons exemplos aí, então, do SUS que dá certo. Obrigada. Obrigada. Boa noite. E hoje nós já mostramos aqui no Panorama o banco de leite humano do Hospital Fêmina. Uma referência que está precisando de doadoras para ajudar a repor os estoques. E veja como a doação é importante. Um litro de leite humano pode beneficiar até 50 bebês. Para manter todos os bebês que nascem prematuros bem alimentados, o hospital precisa de cerca de 60 litros de leite por mês. Mas a média de doações tem sido três vezes menor. O estoque atual do banco de leite é suficiente para apenas três dias. Viviane deixou o bebê em casa e veio ao hospital doar leite, pensando na saúde dos outros recém-nascidos. É bom fazer e ajudar as outras pessoas, os bebês principalmente, que tem muitos abandonados também. Não vai fazer falta para o teu? Não. Tem bastante. A doação dura em média 30 minutos. Quem quiser doar pode ligar para o telefone 3314-5353 para receber as orientações. O Rio Grande do Sul pode ser o segundo estado brasileiro a finalizar o plano decenal dos direitos humanos da criança e do adolescente. O documento em construção pelo governo e a sociedade civil desde 2016 é uma exigência do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente para planejar um investimento público para o setor nos próximos 10 anos. Uma oficina coletiva hoje em Porto Alegre avaliou a versão preliminar do plano, que já tem 247 ações e metas propostas em cinco eixos temáticos. Estas políticas públicas para os próximos 10 anos partem de indicadores de saúde, educação, segurança, violação de direitos, acolhimento institucional, entre outros, levantados pela Fundação Estadual de Economia e Estatística. Nos gráficos dos pesquisadores da FEE, estão preocupações, por exemplo, com a mortalidade. Enquanto a infantil tem caído nas últimas décadas no estado, cresce o número de mortes entre adolescentes, principalmente por causas externas. A taxa de homicídio entre jovens de 12 a 17 anos no estado é de quase 24%. São causas que a gente considera causas evitáveis, ou seja, causas que se a gente tivesse em políticas a longo prazo e ações de educação, nesse sentido a gente poderia evitar essas mortes. Esse perfil está muito vinculado a adolescentes, especialmente sexo masculino e, sobretudo, negros. O mérito do plano é planejar as políticas para os próximos 10 anos e, principalmente, reunir todas as ações em um único documento. Isso qualifica a fiscalização da execução orçamentária e o cumprimento das metas. Nós teremos, pela primeira vez nesse estado, a possibilidade de, finalmente, ter um monitoramento do orçamento e transparência da efetiva realização de cada ação ou até o questionamento por que essa ação, com esse valor, não está sendo efetivamente executada ou parcialmente executada e questionar melhor esses órgãos. Eu acho que é um marco. Nós sabemos que, hoje, no Conanda, só um estado já entregou seu plano decenal. Então, acredito que, após essa discussão e as outras discussões que vão acontecer com outros setores, que a gente possa, talvez, até o final do ano, poder entregar, a nível nacional, no Conanda, no Conselho Nacional, o nosso plano decenal e a gente poderá ser um dos primeiros estados a cumprir essa tarefa. Ainda em outubro, o plano preliminar deve passar por uma audiência pública. Em novembro, a expectativa é que o texto seja avaliado pelo Conselho Estadual da Criança e do Adolescente para, então, o governo enviar o projeto do plano em forma de lei para avaliação da Assembleia Legislativa. E uma consulta popular quer saber a opinião dos gaúchos sobre uma possível independência do resto do Brasil, formando um novo país com os estados de Santa Catarina e Paraná. A polêmica iniciativa vai acontecer ao longo deste sábado e não tem caráter oficial. mesmo assim, os organizadores esperam a participação de um milhão e meio de votantes informais. Seria um novo ordem e progresso? A resposta pode demorar, mas a questão é iminente. Neste sábado, entre oito da manhã e cinco da tarde, o Movimento Sul É Meu País realiza uma consulta popular nas cidades da região sul do Brasil. O plebisul, como foi batizado pelo movimento, quer saber se a população concorda com um país formado por Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Segundo um dos coordenadores, o principal motivo seria a emancipação econômica dos estados. O poder central Brasília, ela concentra muito nossos recursos, todos os nossos recursos aqui da região. Então, tudo que nós enviamos para Brasília, de 100%, 80% fica lá e 20% retornam para nós a forma de investimentos. Embora o desmembramento do país seja considerado ilegal pela Constituição Federal, o movimento afirma que é preciso ouvir a população. Preferiu que separasse, né? Do jeito que está a situação, dinheiro, saúde, segurança, péssima. Eu sou contra, né? Porque nós pertencemos ao Brasil. Rio Grande do Sul, saindo dessa muvuca, conseguiria se organizar melhor, tendo um estado, né? Um pouco menor para governar. O Brasil é muito extenso. Acho que separasse, sei lá, acho que foi mais complicado do que já é. Não acho, não vejo um problema, não. Até porque o Brasil, já passamos por sete constituições, né? E as constituições, assim como de tempo em tempo, quando ela não serve mais para um um mau território, ela simplesmente cai, né? Então, o que mais nos importa é o que a população deste território pensa em relação a essa proposta de dependência sobre o futuro da nação. O movimento tem 25 anos e, ao longo das décadas, tem realizado a mesma pesquisa virtualmente, aumentando o número de sim. Mas o tempo também trouxe inimigos ferrenhos aos ideais separatistas. O estado do Rio Grande do Sul, hoje, recebe recursos a mais do que aquilo que envia para o governo federal. Do ponto de vista de uma suposta superioridade moral, isso também não corresponde a uma realidade. Por quê? Porque uma parte significativa também das pessoas envolvidas hoje em esquemas de corrupção são pessoas desses três estados, são políticos oriundos desses três estados. E, por outro lado, acho que aí tem uma questão ainda mais problemática, que envolve não apenas a superioridade moral, mas um certo discurso de superioridade étnica, inclusive, do imigrante europeu. O resultado da votação deve ser conhecido na terça-feira. A contagem dos votos, que é feita manualmente, pode ser acompanhada no site sulistas.org.br. Na página também constam os lugares e horários de votação. Para participar, é preciso ter 16 anos. Documentos não são necessários. Com a votação, as pessoas também serão convidadas a participar de um abaixo-assinado para a criação de um projeto de lei de ação popular para oficializar um plebiscito consultivo. Os projetos seriam enviados para as assembleias legislativas de cada estado. A coleta de assinaturas acontece até abril do ano que vem. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para o final de semana no estado. E ainda, os debates sobre políticas para agroecologia. A gente já volta. Estamos de volta e vamos à previsão do tempo para o final de semana. Como podemos ver no nosso mapa, amanhã, sol e tempo firme somente no oeste e na região centro-sul do estado. Nas demais áreas, será um dia com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. O que deve se repetir no domingo. E aí sim, será em todo o estado, inclusive, onde o tempo será firme amanhã. Será um dia de nebulosidade, mas as pancadas de chuva devem se concentrar na parte da tarde. As temperaturas do final de semana serão amenas. Em Santana do Livramento, elas ficam entre 11 e 22 graus no final de semana. Em Cruzalta, entre 14 e 23. E aqui na capital, entre 17 e 25 graus. O seminário que discute políticas públicas para agroecologia na América Latina e Caribe chegou hoje ao terceiro dia aqui na capital. No evento, que reuniu representantes de diversos países, organizações internacionais apresentaram experiências para o setor. A agroecologia pode proporcionar uma alimentação saudável e contribuir para a preservação do meio ambiente. Mas seu crescimento no continente exige uma mudança cultural frente a um mercado dominado por grandes multinacionais. Dar a conhecer e que as comunidades façam memória em tanto ao desenvolvimento da agroecologia em seus territórios. E isso nos vai dando pie a que as comunidades vayan unificando esse conhecimento ancestral que se ha perdido por a concentração dos meios de comunicação e por o poder econômico que ha concentrado a produção de alimentos, a produção de todos os serviços, a gestão dos serviços, que, por tanto, ha despojado a cultura dos territórios. No âmbito dos movimentos sociais, a troca de experiências sobre agroecologia na América Latina já vem acontecendo. Existe uma rede de experiências articulada, bem como uma rede de formação de jovens, de filhos de camponeses que está posta na América Latina a partir da via campesina. Então nós temos no Brasil algumas escolas de formação de agroecologia, espaços que dialogam a preparação, a formação técnica e política dessa juventude para exercitar a luta pela agroecologia, a luta pela reforma agrária e a luta pela soberania alimentar. Instituições multilaterais também têm trabalhado para integrar iniciativas dos países da região. A própria reunião especializada da agricultura familiar no âmbito do Mercosul é um avanço nesse sentido, a construção de um espaço paritário com representação da sociedade civil e dos governos, dos países, onde o que se privilegia é a discussão, é o diálogo. Dessa forma, os países têm cooperado no sentido de fomento a uma proposta de programa regional de mudanças climáticas para a agricultura familiar e a agroecologia desponta como uma ferramenta bastante interessante. De qualquer forma, a América Latina vem avançando nas políticas voltadas para a agroecologia. Temos vários exemplos, ou seja, se nós olhamos, há uns 15 ou 20 anos atrás, realmente a agroecologia não estava na agenda política dos países. Mas, afortunadamente, a gente vê que realmente a agroecologia sobrevive e se desenvolve a partir dos territórios e, por sorte, vem também tomando espaço no espaço político dos países. A cidade de Alegrete, localizada na fronteira oeste do estado, tem a base da sua economia na agropecuária. A prefeita Clenipaz, no seu primeiro ano de trabalho, vem fazendo um mutirão para melhorar as condições das estradas que cortam o interior do município. E o Fala Município conversa agora com a prefeita de Alegrete, Clenipaz, do PP. A prefeita que foi a primeira mulher eleita em 185 anos de história do município. Prefeita, um ano quase à frente da prefeitura, como é que tem sido essa gestão? Olha, eu tenho muito orgulho de ser a primeira mulher prefeita do nosso Alegrete, uma cidade com 185 anos. Evidentemente que Alegrete não é diferente de outras cidades que estão passando por algumas dificuldades, Estado, como bem sabe, o país. E hoje estamos vivendo um momento muito difícil na política, onde parece que, parece não, tenho certeza que a ética e muitas vezes a responsabilidade de alguns coloca às vezes em dúvida a participação de um político numa cidade, uma cidade do interior, que nem a nossa, mas com quase 80 mil habitantes. Nós recebemos uma prefeitura com problemas, principalmente na área de infraestrutura, mas graças a Deus estamos tentando contornar a situação através de alguns investimentos, como buscando alternativas, junto a alguns bancos até, para conseguir recuperar maquinário, porque nós temos lá mais de 4.500 quilômetros de estradas municipais. Então, isso já deu um impacto muito grande devido a ter que buscar alternativa para solucionar esse problema, tendo em vista que a nossa cidade, a maior parte da economia da nossa cidade é a agricultura e pecuária. Então, tem o escoamento da nossa produção, então nós temos que cuidar dessa parte das estradas. Mas, devido a nós termos uma equipe excelente de secretários e diretores e pessoas envolvidas na administração, hoje nós estamos fazendo um... Tivemos, no primeiro momento, fizemos um acordo com o Exército, onde recuperamos parte de alguns trechos das estradas, e hoje estamos buscando, junto aos pecuaristas e produtores rurais, buscando alternativas e parcerias para recuperar nossa parte da estrada. Mas, temos também grandes momentos importantes, como tivemos há pouco a Semana Farroupilha, onde a nossa cidade é a maior cidade, a gente diz tradicionalista, porque é o maior número de cavalarianos passam pela nossa cidade. Tivemos um festejo de Farroupilha excelente, agora que terminou na semana passada. Então, isso traz também movimento na nossa cidade. E como é que está a arrecadação de impostos? Prefeita caiu em função da crise? Como é que estão as contas da Prefeitura? Sim, realmente assim, nós, esta época, geralmente em todos os municípios do nosso estado, no mês de setembro, outubro, cai muito a arrecadação. Então, nós temos que buscar alternativas. De que forma? Buscando que seja implantado o refis, que a gente consegue arrecadar, aquelas pessoas que há muito tempo fazendo acordos também extrajudicial, e judicial também, para que as pessoas vão saldando as suas dívidas junto ao município. E quais são os projetos futuros? O que a senhora pretende implementar ainda nesses próximos treinos? Nós temos um grande potencial de água indústria no município, também a produção de leite, de gado leiteiro, e nós investimos bastante no pequeno produtor, também no pequeno produtor, e nós temos a água indústria, que lá na nossa cidade já é conhecida como, está exportando linguiça, charque, exportando, eu digo, para outros municípios, né? Então, é importante isso, a gente fomentar nesse sentido também. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. O Fala Município conversou com a prefeita do Alegrete, Clenipaz. E agora vem chegando a nossa agenda cultural com dicas para você se programar para o final de semana. Confira! Você tem até sexta-feira para prestigiar uma das maiores feiras literárias da América Latina. Passo Fundo é palco de seminários, conferências e workshops que celebram nomes da literatura adulta e infanto-juvenil. A cobertura da jornada de literatura, você acompanha aqui no Panorama e no Estação Cultura, na TVE. Em Santa Cruz do Sul, o destaque é para a cultura alemã. A Oktoberfest e a Fena Sul já começaram. Em Cidreira, o Dia das Crianças chega mais cedo. Nesta sexta-feira, vai ter muito brinquedo e exposição artesanal para homenagear os pequenos. E São Marcos, a capital gaúcha dos caminhoneiros, dedica o mês de outubro para reforçar a fé em Nossa Senhora Aparecida durante mais uma edição da Festa dos Motoristas. Se você tiver alguma sugestão, mande para a gente para agendars.tv.com.br E chegou ao fim a Jornada Nacional de Literatura. O evento, realizado a cada dois anos em Passo Fundo, na região norte, já se tornou uma referência na área. E neste ano, teve a programação espalhada por toda a cidade. Quem estava com fome de conhecimento, com certeza não deixou de participar das Rotas Leitoras. Quem nos apresenta como foi essa atividade é a reportagem da UPF TV. Apreciar a leitura em um passeio pela cidade. Essa é a ideia do projeto Transversais Rotas Leitoras. O caminho é desenvolvido pelo aplicativo de celular da Jornada. Ao todo, são 17 QR Codes espalhados pela cidade. Em locais históricos, como a Praça Tamandaré e o Clube Comercial. Essa galerinha faz parte do integrado da UPF e aproveitou a tarde de sol recheada de conhecimento. A gente começou na Praça Tamandaré e escaneando o primeiro QR Code. Daí ele nos trouxe para o comercial e a gente está escaneando os outros de outras rotas para conseguir liberar a nossa rota. Os caminhos são divididos em quatro trajetos. Monstros e outros medos colecionáveis, autores homenageados, arte canta na igualdade e literatura e imagem além dos limites do real. Conforme andavam, o aplicativo oferecia textos com questões para os alunos responderem, além de vídeos e músicas. Eles conseguirem perceber que a literatura está no dia a dia, está nos lugares que a gente caminha, usando a linguagem da arte e principalmente os elementos da tecnologia. Eu acho isso fantástico. Vale lembrar que essa atividade faz parte do conceito de jornalizar a cidade. Então, qualquer pessoa pode baixar o aplicativo e participar. O aplicativo é gratuito em qualquer loja de 5 anos e qualquer pessoa pode fazer o trajeto ou os trajetos. A única exigência que se faz ou que o aplicativo faz é a leitura das obras, né? Porque as perguntas todas estão relacionadas justamente com as obras dos autores homenageados e dos autores que estarão presentes na jornada. Os seus pontos, todos os que... Na sequência, o Debate TVE faz uma discussão sobre a ética ou a falta dela na comunicação. Mas antes, um pouco mais da jornada literária de Passo Fundo. Um trecho do espetáculo Sensações, que une dança, literatura e artes visuais e é baseado na história de vida da escritora Clarice Lispector. Um ótimo final de semana para você e até segunda! Música 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 Música